E aí, Italo? Beleza? Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui Uma pergunta bem simples A respeito do GTA V Que vai ser lançado Gostaria de saber de você O que você acha dele Sendo que ele vai ser um jogo Onde Vai ser necessário uns PCs Bem fudidos, bem top Pra rodar Você acha que isso vai influenciar alguma coisa Na mídia dele? Você acha que o povo vai aceitar ele de boa? Vai achar ruim Por ele não suportar em PCs fracas Porque a maioria do pessoal aí Não vai ter um PC tão bom aí Mas Queria saber aí a sua opinião Que você acha sobre o GTA V Você acha que ele vai ser bem Bem recebido aí pelo público aí? Apesar da demora, né? Eles não estão publicando muitas coisas aí Muitos vídeos aí Gameplay Tem algumas fotos apenas aí Do jogo aí Onde eu até reparei aí Que a qualidade aí das árvores aí É inferior ao meu projeto oblíquo Do meu GTA V Que eu já estive reparando aí Alguns vídeos aí Fotos Mas Quem sabe aí, né? Seja só o vídeo beta O que você acha aí? Responde aí, beleza? Um abraço aí E boa sorte aí Nos seus inscritos Tchau Tchau Tchau